Olha, apesar da instabilidade na região, começou no dia 7 de outubro do ano passado, com os ataques do Hamas a Israel, depois a guerra de Israel contra o Hamas, tudo isso agravado em larga escala pelo que aconteceu nos últimos dias. Primeiro, o ataque à embaixada do Irã na Síria, depois a resposta do Irã atacando o Israel, algo absolutamente inédito na história recente daquela região. E agora, a perspectiva de resposta de Israel, aquilo que o Irã considera uma resposta, um primeiro ataque, o preço do petróleo, apesar de tudo isso, se mantém estável. Os detalhes chegam com o Vitor Moraes. O mercado petroleiro foi pego de surpresa nesta segunda-feira, não havendo alta dos preços como se imaginava, depois do ataque iraniano em Israel. O preço do barril tipo Brent abriu o mercado negociado a 90 dólares e 50 centavos, uma queda de 1%. A expectativa, caso Israel contra-ataque, é que o valor dispare pelo temor de restrição de oferta. Isso porque o Irã é um dos maiores produtores globais, integra a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e controla o Estreito de Hormuz, por onde passa quase 90% do petróleo produzido no Golfo Pérsico. Se esse estreito for fechado, o valor do petróleo pode disparar e atingir 100 dólares por barril. É o que explica Smiley Curcio, Red de Petróleo e Gás, na Stone X. A gente tem que lembrar que a gente está no ano eleitoral nos Estados Unidos. O próprio presidente Biden não é o grande favorito hoje para a reeleição. Você tem de novo, o último CPI dos Estados Unidos mostrou um aumento de inflação. Obviamente, um conflito envolvendo produtores de petróleo poderia agravar ainda mais essa situação, e isso piora politicamente a situação americana. Então, os Estados Unidos acreditam que vai ser um grande desincentivador de Israel nesse conflito. Então, a gente acha que isso pode arrefecer. Se não arrefecer, a gente tem um caminho claro de o petróleo podendo voltar a 100 dólares por barril. O Ministério de Minas e Energia decidiu criar, nessa segunda-feira, um grupo de trabalho para monitorar o preço do petróleo diante do conflito no Oriente Médio. O ministro Alexandre Silveira disse que vai dialogar com a cúpula da Petrobras e com membros do mercado de distribuição. Acontece que a estatal não vive um momento tranquilo, muito pelo contrário. Desde o mês passado, vive um momento bastante conturbado, com a retenção de dividendos aos acionistas, a perda do valor de mercado, a quase demissão do presidente Jean-Paul Prats e o afastamento de dois conselheiros da área de administração. Sérgio Araújo, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, explica que o preço da gasolina e do diesel no Brasil estão bastante defasados em relação ao mercado internacional e pode piorar caso o conflito continue. Nós estamos falando de commodity, o preço de commodity é feito com base no valor de mercado. No Brasil, a gente já está com o preço bastante defasado em relação ao mercado internacional. A gasolina já está com uma defasagem maior do que 20%, o diesel em torno de 12%, 13%. Então, tendo um aumento no preço das commodities no mercado internacional e considerando essa dificuldade que a Petrobras tem de fazer o repasse do preço, um momento político bastante delicado, a tendência é que essa defasagem aumente. A Petrobras está há mais de 100 dias sem reajustar os preços do óleo diesel e há cerca de seis meses sem alterar os preços da gasolina. e posicionamento deológica e ou wash é é de at